Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Sibaneiro, professor de sinfona e músico profissional. Galera, hoje eu vou passar uma aula muito top pra vocês da nossa eterna rainha Marília Mendonça, tá? Apaixona a gente, é um solo maravilhoso. Então olha, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo. Hoje ajuda muito aqui no meu trabalho no YouTube. Galera, esse mês de outubro eu estou com uma loucura aqui na cabeça, que é um presente muito legal pra vocês. Como vocês sabem, eu tenho um curso aulas do sinfona.com e aí eu vou lançando alguns cupons de desconto. E esse mês, dá uma louca, 40%. 40%, tá? Deixar o link pra você na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Aproveita, porém, é poucas vagas, tá? Poucas vagas mesmo, com esse desconto de 40%, beleza? Então, bora pro vídeo! Primeira chamada da música é o seguinte, ó. Ela sabe por que que eu fico... Ai, que coisa boa, tô sorrindo à toa, de boa, de boa. Aí... Solo E começa de novo a música, tá? Então, vamos lá, então. Primeira chamada, eu vou utilizar aqui no primeiro timbre um violino, tá? Pra ficar com a voz mais aveludada. Então, seria isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou começar aqui, ó. Dó, ré, mi. Quando bater no mi, pego aqui no ré sustenido com o mi, ó. Tá vendo? Ok? Então, essa aqui seria a primeira. Agora, a segunda, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o sol com o lá. Volta no sol. E vem aqui no mi, ó. Faz de novo o sol lá. Aí, quando bater no sol, vem com o dedo um. Tá? Tem essa mudança aqui, ó. Então, ó. Essa aqui é a segunda parte, tá? Agora, a terceira parte, você vai fazer o si com o dó. Vem aqui pro lá. Tá vendo? Então, ó. Então, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta parte. Em terça, ó. Pegando aqui, ó. Dó com mi. Si com o ré. Dó com o lá. E arrasta. E faz o dó com o mi terça. Finalizando a primeira frase da música, né? O primeiro solo. Tá? Então, vamos de novo. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Final. Ok? Então, essa seria a introdução que tem lá no vídeo. Tá bom? Então, de novo. Sabe por quê? E começa a música. Lembrando a vocês que essa aqui é uma música de quatro acordes, tá? Então, nós estamos utilizando fá. Sol. Mi menor. Lá menor. Ok? Deixar bem claro pra vocês que é apenas quatro acordes utilizados. Então, você use aí as notas que você achar melhor. Ou seja, as inversões de acorde melhor pra você tocar. Tá? Aqui eu vou utilizar as minhas. Tá bom? Então, gente. E essa frase aqui é a mesma do final, tá? No final da música. Lá vai fazer de novo. E acaba a música. Tá bom? Então, o solo do meio, né? O solo que tem no meio. Vai fazer uma frasinha... Né? Durante a... Que a Marília tá cantando. Você vai fazer aqui, ó. Si, lá, si, dó, si, dó, si, dó, si, dó, si, lá. Aí você vai fazer agora no master. Primeira chamada. Em terça, ó. Dó, lá. Si, ré. Dó, mi. Duas vezes o dó com o mi, ó. Essa aqui seria a primeira chamada. Ou seja, a primeira parte. Tá? Agora, segunda parte. Pegou aqui, ó. No fá com o dó. Do etano. Mantendo no fá, você vai fazer o lá. Aí você vai pro ré. Então, você vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos agora pra primeira parte. Segunda. Terceira parte. Em terça aqui, ó. Pegando aqui, ó. O si com o sol. Fá com o lá. Essa aqui seria a terceira parte. Então, vamos tudo de novo. Primeira. Segunda. Terceira. Agora a quarta. Pegou aqui, ó. No sol. Com o si. Mantendo no sol o dó. E o ré, ó. Aí faz um efeito entre o dó e o ré. Tá vendo? Então, vamos até aqui, então. Tá vendo? Agora, faz isso aqui, ó. Seria já a parte final. Si. Ré, mi. Clichezinho entre os dois. E a frase sexta. Pegou aqui, ó. Pegou o mi com dó. Si com o ré. Lá com o dó. Agora, faz uma frase em terça. Dó e mi. E arrasta e já cai pro fá. Tá? Então, vamos lá, ó. Certo? Então, vamos agora tudo do começo. Certo? 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 E continua na música. Tá bom? Então, esse seria o solo principal dela. Tá? Então, resumidamente, em frase, seria isso. Chamada com a voz. Primeira frase. Primeira frase. Segunda. Terceira. Quarta. Final. Ok? E a base pra você acompanhar. Fá. Sol. Mi menor. Lá menor. Fá. Só isso, pessoal. A base, ó. A base, ó. Você me deixou de olhar 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 Tá? Então essa é a pegada que eu estou utilizando aqui Essa frase que eu faço aqui É uma frase de efeito De improvisação Só para descer para o Fá de novo Tá? De terça Tá? Então aqui é Fá Sol Mi menor Lá menor O baixo você vai utilizar a marcação Essa música não tem baixo Só marcando Então aqui é Fá Isso aqui é Sol Mi menor Lá menor Voltou Lá menor Lá menor Fechou? Fechou? E aí galera que gostaram da aula Top né? Ela tem um solo muito bacana Então já deixa o seu like Se inscreve Compartilhe o vídeo Ativa o sininho Porque tem vídeo aqui no canal Todo dia de segunda e sexta-feira E pessoal Não esquece Não esquece que esse mês de outubro Estou me ensino com cupom de 40% Tá? No meu curso Aula de Sanfona Com você Quer ser aluno Momento e agora O link está aqui na descrição Nos comentários fixados Beleza? Aproveita porque é poucas vagas Fechou? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Música 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 Música